E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar, gostaria de convidar todo mundo pra fazer parte do melhor grupo de quadrinhos do Facebook, o grupo do Comic Zone, não aceite imitações, o link tá na descrição. Eu também gostaria de pedir a você que for eventualmente realizar suas compras na Amazon, que as façam através do link que eu vou colocar aqui na tela, que é o bit.ly barra Amazonix. E fazendo isso, você vai estar colaborando demais pra manutenção do canal, lembrando que nós também estamos no Instagram, então se quiser ter acesso a material exclusivo, por favor, me sai e pular, o link também tá na descrição. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro mangá Made in Brazil. Na verdade, o assunto do vídeo é ser outro, mas o Lucas Fernandes, que é moderador lá do grupo, inclusive eu tenho que trazer o Lucas aqui pra gravar um vídeo, ele sempre traz uma tracheira noventista, nada a ver. E eu comecei a pensar nesse mangá, o mangá do Mega Man, que foi publicado entre 96 e 99 pela editora Magno. Foi editado pelos mesmos caras que faziam a Animax. E eu, na verdade, já falei sobre esse mangá durante a famigerada fase estranha do Comic Zone. Quem é mais velho aqui no canal, com certeza se lembra uma época em que eu ligava a câmera e saia bostejando na rua, falando sobre o que desce na telha. E eu falei sobre esse mangá anteriormente, mas eu decidi, dessa vez, fazer um vídeo um pouco mais elaborado, discorrendo um pouco mais sobre esse mangá que marcou época. Quem tem a minha idade, né, eu tenho 33 anos e quem curtia mangá naquela época, né, nos anos 90, com certeza deve ter lido esse mangazinho aí, que era muito fajuto, mas que, ao mesmo tempo, era muito legal. E a história em torno desse mangá, ela é muito insólita. Ali nos anos 90, né, 95, começou a passar no SBT o desenho do Mega Man, né, você deve se lembrar, a musiquinha é assim, Ele é ferro e fogo, Mega Man. E daí, os caras da Animax, o Peixoto e o JRP, né, o finado José Roberto Pereira, eles tinham um contato na Capcom, e daí os caras negociaram pra publicar um mangá do Mega Man no Brasil. A negociação, aparentemente, foi muito rápida, eles conseguiram os direitos, e os caras mandaram o mangá original japonês pros caras publicarem aqui. Mas eles jogaram na lata do lixo e decidiram fazer a sua própria versão. Então, os caras fizeram um pitch lá pra editora Magno, né, olha só, a Animax tá funcionando bem, a gente tá afim de publicar um mangá, e a Magno disse, olha só, vocês podem fazer, mas a gente tem dinheiro. Os caras, não, tudo bem, a gente trabalha de graça. Então, o mangá inteiro, ele foi feito de graça. E outra informação que é ainda mais escrota, é que os caras não manjavam nada de Mega Man. Quem editava era o Peixoto, e quem escrevia, aliás, quem escreveu os primeiros cinco números, foi o Zé Roberto Pereira. E o Zé Roberto Pereira, ele não foi nem pesquisar a respeito de personagem nada, ele falou com o brother dele, que curtia Mega Man, o cara explicou mais ou menos o que se tratava, e ele começou a escrever de qualquer jeito. Além disso, ele era casado com uma mina que fazia mangá, né, que desenhava naquele estilo. Então, naquele nepotismo sem vergonha, ele colocou a própria mulher pra fazer a primeira edição do Mega Man. Isso também rolou porque os caras não tinham dinheiro na época pra pagar desenhistas. Então, enquanto ainda não tinha candidaturas de desenhistas, eles iam, né, fazendo como podiam. Contratando a sua própria família. Os caras colocaram anúncios na revista Animax recrutando desenhistas amadores. E eu lembro bem disso porque eu enviei minhas páginas de teste pra ele. Eram duas páginas desenhadas a lápis, duas páginas artes finalizadas e duas páginas coloridas, né. Eu mandei e é óbvio que foi direto pro lixo, né, porque, bem, era um garoto de 12 anos tentando desenhar mangá, não manjarra porra nenhuma. Evidentemente, eu fui rechaçado. E a maioria, segundo o próprio Peixoto, era bem ruim, né, mas no meio ali de tanto lixo eles encontravam uma coisa ou outra legal. Inclusive, tem uns desenhistas que eram realmente bons. Eu não lembro da menina, era Lidia Megumi, talvez, mas é a que desenhou a edição número 5 com o Turbo Man. E ela mandava bem pra caralho, desenhava, eu acho que é a edição mais bem desenhada ali das 16 que foram lançadas do Mega Man. O único problema era a colorização, né, a colorização era toda feita em lápis de cor e parece que ela desenhava em cima de uma cerâmica com textura, porque era cheia de bolinha. Era uma coisa bem amadora, mas o traço mesmo, ele era bem bom. Além disso, eu lembro também daquela garota que fez o Hall Avenger, né, eu não recordo o nome... É, Erica Awano, se eu não me engano, ela fez um gibi pro Mega Man. O Daniel HDR, ele também fez um gibi pro Mega Man, né, então alguns artistas nacionais que hoje são famosinhos surgiram nas páginas do Mega Man, então foi importante pros desenhistas na época, mesmo que eles não ganhassem porra nenhuma. E as histórias do Mega Man, elas eram muito escrotas, porque o próprio José Roberto Pereira era um indivíduo escroto, né, então era muito humor, tinha nudez, tinha palavrão, sabe, era uma coisa... Cara, eu não sei como é que a Capcom permitiu que os caras fizessem aquilo com o personagem dela, porque era tudo, além de amador, era tudo muito baixo, sabe, mas era muito legal, eu adorava aquilo dali. Como destaque, eu posso falar da edição número 6, né, em que o Mega Man vai pro Nordeste e encontra o seu primo cangaceiro. Nossa, eu, como nordestino, me senti representado ali, né, o Mega Man já tava integrando esses conceitos avanguardistas de representatividade, olha só, outro destaque também que eu me lembro muito bem é que na quinta série, em 1996, a minha professora de português mandou uma tarefa, né, a tarefa da gente era procurar em revistas, em jornais, em outdoors, erros de ortografia, né, a gente tinha que tirar uma foto ou xerocar o erro da ortografia e corrigir ele, a gente tinha que encontrar 10. Eu fiz, gente, e eu não tô mentindo, tá certo, vocês podem conferir, eu fiz toda a minha tarefa com erros de revisão da edição número 3 de Mega Man. Além da história fajuta, além dos desenhos ruins, vinha cheio, cheio de erro de revisão. Aquilo era uma lástima, né, o logotipo era feito naquele World Art, né, do World com aqueles gradientes bem escrosos. Cara, é uma maravilha esse gibi, você precisa conhecer, né, eu infelizmente não tenho nenhum mas no dia que eu for ao Brasil, com certeza vou dar uma passadinha no sebo e tentar encontrar algumas edições do primeiro mangá nacional que foi Mega Man, uma pérola dos anos 90 e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Com certeza vocês, garotos juvenis aí que nasceram depois do ano 2000 não ouviram falar do Mega Man, então procurem, né, procurem se educar porque com certeza vale a pena, é um mangazão. Muito ruim, mas também muito bom, tá certo? Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Me diz aí nos comentários se você leu Mega Man, o que é que você acha, vamos continuar essa conversa aí embaixo. E agora vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo Comic Zone!